Há poucos minutos da emissora de televisão encontramos um incêndio As pessoas aqui em volta que tentaram e conseguiram amenizar o fogo que ainda não apagou totalmente, com um sério risco de explosão O trânsito ficou mais lento aqui na Marechal Castelo Branco nessa altura em frente à escola Lucid Portela e as pessoas pararam para observar o que estava acontecendo mais um risco de um incidente